Existem limites para vocês? Vocês já estabeleceram. E aí? O limite é a vontade de Deus. Certo. Não, a pergunta talvez fosse diferente. A idade para vocês vai ser um limite? Não, Deus vai ser o limitador da nossa escolha de vida. Então, se Deus quiser parar neste filho, nós somos muito felizes. Se Ele quiser nos presentear com mais filhos, nós também estamos muito felizes. Eu sou feliz com qualquer opção que Deus me der. É isso. Entendi. É isso aí. É deixar Deus agir na nossa vida, é isso. Na verdade, os limites já foram ultrapassados. Quando chegar na meta, você dobra, né? Um dia eu cheguei para ela, eu não lembro. Eu falei assim, olha, o que você acha de oito, nove? Ela falou assim, nossa, não, você está pedindo muito de mim e tal. E aí, graças a Deus... É, porque é o seguinte, não é que eu falava isso, mas eu vou te ser bem sincera. No meu pós-parto, como eu sofro de baby blues... Explica um pouquinho o que é isso, para as pessoas entenderem. O pós-parto é o seguinte, gente. Quando o bebê nasce, a mulher passa por um misto de hormônios, tá? E os hormônios, elas oscilam muito. Então, isso pode desencandear. Tem mulheres que não tem nada, tá? Vou te falar a minha experiência. E aí, tem mulheres que podem desencandear choro, problemas de insônia, uma ansiedade. Mas tudo isso é por conta da parte hormonal. Certo. E ele vem e vai sozinho. Óbvio, tem remédios, tem algumas coisas que você pode fazer. Você não precisa passar por isso sozinha. Por isso que é muito importante que eu converse com a sua médica. Porque ela sempre vai ter alguma coisa para poder te ajudar. A auxiliar a passar por esse momento tão tenebroso. Porque é tenebroso, tá? E aí, eu lembro que, sei lá, na minha quarta filha, que para mim foi o meu pior pós-parto. Eu chorei, sei lá, por uns 15, 20 dias. Sem brincadeira. Todos os dias. E era desesperador. Porque eu não me reconhecia naquela mariana que só chorava. Caramba. A minha irmã mais velha se mudou para a minha casa. Aí ela saía para trabalhar. Eu não estou brincando. Ela pisava fora da minha casa. Passava 10 minutos e eu ligava para ela. Aonde você está? Nossa. Mariana, eu estou vendo eu trabalhar. Não, pelo amor de Deus, não me larga sozinha. Volta para ficar comigo. Ela, Mariana, eu não posso. Eu ficava desesperada. Então era assim, era um misto de sentimentos horríveis, entendeu? E assim, ao mesmo tempo que você está muito feliz que seu filho chegou, você está passando por esse turbilhão de coisas. Então quando a minha quarta filha nasceu, eu virei para ele e falei, essa é a minha última filha, eu não quero ter que passar por isso de novo. Isso, com certeza, é a parte que mais me cursa pela maternidade. É ficar chorando, não saber o que fazer. Mas isso acontece praticamente em toda gestação? Em todo pós-parto. Em todo pós-parto é isso daí. Que requer uma certa preparação, um entendimento de que você vai passar por isso, mas também o Carlos entender que também vai passar junto. É, mas é muito difícil, né? Porque é o seguinte, quando você está passando por isso, você parece que está num buraco negro. Sim, sim. Então você não vê uma luz no fim do túnel. Então nesse momento, eu rezo muito para Nossa Senhora. Então para você ter uma noção, no dia que eu descubro que eu estou grávida, até eu passar exatamente pelo meu pós-parto, eu rezo para Nossa Senhora todos os dias. Nossa Senhora, por favor, pelo meu pós-parto, eu já sei que eu vou ter, eu já sei como é. É, sim. Por favor, só interceda por mim, não esqueça de mim. Então na maternidade dos gêmeos, eu tive já os primeiros sintomas na maternidade, tá, eu e ele. E aí, e assim, é do nada. Eu estou lá parado, olhando para as crianças, dando risada, eu começo a chorar, feito uma louca. Caramba, é um misto mesmo. É um misto mesmo. E aí chegou num dado momento que as crianças, à noite já, o Carlos viu que eu já estava começando a ficar muito mal, ele pegou, dei tudo do meu lado na cama, começou a fazer a cafuné. E aí eu consegui pegar no sono, sei lá, por uns 30, 40 minutos, não mais que isso. E aí eu desperto do nada, aí eu começo a rodar pelo quarto, aí eu fico parecendo um zumbi, sabe? Você fica andando, 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 sua cabeça vai ficar um milhão por hora. É um turbilhão de pensamentos passando ao mesmo tempo. E aí você perde o sono. E aí eu vi o meu marido dormindo na minha cama, eu não conseguia deitar na cama, porque eu não conseguia ficar quieta. Eu ficava rodando, eu falei, meu, eu vou acabar acordando ele. Aí eu peguei e fiquei rodando pelo quarto, eu fico andando pelo corredor do hospital. Aí eu peguei e deitei na cama dele, e comecei a fazer minha oração. Aí eu falei pra nossa senhora, senhora, eu preciso dormir. Tipo, já eram 3 horas da manhã. Só precisa ter uma noção. Tipo, ele começou a me fazer cafuné, eram 10. Caramba. 11 horas. Então a gente falou assim, eu já tava ali acordada há 4 horas, ele não fazia a menor ideia do que tava acontecendo comigo. E aí 6 horas da manhã, a enfermeira entrou, olhou pra cama, me olhou dormindo na cama do acompanhante, e fez assim, o que você tá fazendo aí? Aí tipo, o que eu ia falar pra ela? Tipo, eu peguei e falei, ah, nada, eu só consegui dormir aqui. Deixa meu marido lá. Caramba. É uma luta, né? É, foi uma luta, é um momento de luta muito grande. Mas aí depois que eu engravidei do meu quinto filho, eu entendi, eu falei, essa é a vocação de Deus, essa é uma dor que Deus quer que eu passe todo o pós-parto. Então, eis-me aqui. Exatamente. Então aí você vê que realmente é uma missão, e é um abandono, e é uma vocação. Então, e lógico, e é um presente de Deus, e você deve abraçá-lo. Sim. E você deve também se libertar de muitas coisas, do seu egoísmo, pra poder abraçar esse presente. Sim. Até porque é o seguinte, né, Guto, o que acontece? Quando eu tô nesse misto de sentimentos, nesse turbilhão, eu tenho mais filhos na minha casa, né? Sim. E eu não gosto que eles me vejam nesse misto de sentimentos. Por que que eu não gosto? Não é que eu não quero que meus filhos não me vejam vulnerável. Eu não quero que eles associem. Chegou um bebê novo... Mamãe tá assim. Mamãe tá triste. Então, ah, se chega um bebê, a mamãe sempre fica triste, então ter um filho não é legal. Isso. Não, pelo contrário. Ter filho é a maior alegria da minha vida. Então eu luto muito. Então na frente das crianças, eu evito chorar. Na frente das crianças, tô sempre procurando dar o meu melhor, sabe? Sempre oferecendo pra Deus. Então isso ajuda bastante a passar melhor, sabe? Passar melhor a situação. É. 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 Tchau. 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 Tchau.